Olá, meu nome é Leiriane, eu sou o instrutora do Sesc Mato Grosso. Você sabia que o nosso joelho é uma das articulações que mais sofrem sobrecarga durante o dia? Principalmente quando passamos muito tempo em pé, correndo ou caminhando. O excesso de peso também pode contribuir para estas patologias. Músculos fracos e falta de alongamento são prejudiciais. Por isso que hoje eu vou passar exercícios para melhorar e prevenir possíveis problemas que você pode ter no seu joelho. Então vamos lá, vamos começar? Primeiramente, você vai alongar os músculos internos da sua coxa. Você vai juntar um pé com o outro. Quem conseguir, empurra o seu joelho com as mãos ou com o cotovelo, mantendo sempre uma boa postura, puxando o umbigo para dentro, ativando os seus músculos abdominais e não esquecendo de inspirar e expirar com calma. Isso, segura. Pode olhar lá na região dos seus pés. Você pode repetir duas vezes de 15 a 20 segundos. E também o alongamento da região de trás da coxa. Você vai puxar o seu umbigo para dentro, manter uma boa postura, peitoral bem aberto. Vai segurar onde você conseguir. Tanto aqui, quanto nos pés, olhando para o seu joelho. Segura e estica bem o seu joelho o máximo possível para que você possa alongar bem essa musculatura. Também pode repetir duas vezes de 15 a 20 segundos. Isso. Vamos trabalhar também a mobilidade do seu quadril e do seu tornozelo. Mobilidade, trabalhando esse quadril e o tornozelo, sem tirar o calcanhar da perna da frente do solo, levando o seu joelho na ponta dos pés, mantendo uma boa postura, mantendo uma postura bem alinhada, puxando o seu abdômen para dentro. Tá bom? Esse exercício você pode fazer de forma mais dinâmica, indo para frente e para trás. Vai repetir também de 15 a 20 segundos em cada lado. Isso. Vai e volta. Isso. Segura um pouquinho lá embaixo para alongar bem. Mantém esse quadril alinhado com o seu joelho. Em pé, você vai trabalhar o exercício para fazer a estabilidade do seu joelho, que é o exercício do avião. Pés apoiados no solo, os dedos grudam no chão e você vai esticar o seu joelho, abrindo seus braços na melhor postura possível, faz o movimento de voltar e ir novamente, tentando não encostar os pés no apoio do solo. Sempre inspirando e expirando, da mesma forma do outro lado. Braço à frente. Isso. Olha lá para baixo, estica bem os seus joelhos das duas pernas. Se você não conseguir ficar com esse pé em cima, pode tocar um pouquinho no chão e voltar para fazer o exercício do avião. Estes foram alguns exercícios para melhorar, prevenir o fortalecimento do joelho. Muito obrigada e até a próxima!